Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, em um minuto Deus tem resposta para o teu coração e Deus manda dizer pra você, ei, não pare agora, ei, não desista agora, vai abrir mão de tudo que Deus te deu, vai abrir mão do sonho que o Senhor te fez sonhar, Deus tá falando com você nesse dia de hoje, você acha mesmo que foi por acaso que você chegou até esse vídeo? Que alguém te marcou nos comentários, não, não, o Espírito Santo não faz nada em vão, tudo é intencional e Deus tá dizendo pra você, vou eu trabalhar na tua vida, na tua história, mas desistir você não vai, porque hoje, nesse momento, uso a minha filha para renovar a tua vida, recebe aí do outro lado a força que você precisa pra continuar, porque não é hora de parar, Deus está dizendo pra você, é hora de continuar. Ainda tem muita coisa pra você viver.